Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Sabores e Manhas. Hoje trago-vos a receita de tarte de maracujá. Mas antes de começarmos a nossa receita gostaria de vos pedir o vosso like e subscrever o canal caso ainda não sejam inscritos ativendo o sininho para todas para não perderem uma notificação que há vídeo novo cá no canal. Agora sim, bora lá para a nossa receita. Para fazermos esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 500 ml de sumo de maracujá sem sementes polpa de 6 maracujás 300 ml de natas uma saqueta de gelatina de ananás 200 gramas de manteiga e 300 gramas de bolacha. O primeiro a fazer é esmagarmos a nossa bolacha. Então coloquei cá num saco para cá se tem aqui o rolo e eu vou triturá-las mas poderia ser num processador. deixa um bocadinho o saco aberto para o ar sair porque assim é mais fácil senão ele vai encher e vai ser difícil você rolar o cilindro. Também podia ser, em vez do cilindro, podia ser uma garrafa, não há problema. Pronto, a nossa bolacha já está triturada agora vou passar a derreter esta manteiga no microondas. A nossa manteiga já derreteu vamos colocar num recipiente e misturarmos a nossa bolacha. Vamos misturar e isto vai ser a nossa base da tarte. Se preferir, mexa com as mãos como eu vou fazer. Vá amassando até criar uma massa homogênica para ela ficar assim juntinha. Continua amassando Vai juntando a bolacha, a manteiga. Agora, depois de estar assim tudo misturado com a manteiga vamos colocar na forma e vamos achatando assim a nossa bolacha. Vamos fazendo isto até que a nossa base fique toda preenchida. depois, na descrição, eu vou colocar as medidas desta tarteira e tudo mais os detalhes vão ficar lá por isso, vale sempre a pena deitar o molho na descrição vai forrando assim até acabar toda a bolacha e vai achatando bem de forma a ficar uma base consistente e fica a bolacha ligada à manteiga. Caso contrário quando a gente desformar ela vai esfarlar. Pronto a nossa base já está. Vamos passar ao nosso recheio em primeiro lugar temos que fazer a nossa gelatina colocamos 500 ml de água a ferver numa tigela e colocamos a nossa embalagem de gelatina eu usei esta aqui e basta-nos misturar no fundo é fazer a gelatina como a gente faz na embalagem só que neste caso estava escrito para colocar 500 ml de água a ferver e 500 ml de água fria então o que é que eu faço coloco os 500 ml de água a ferver para diluir a nossa gelatina e depois coloco aqui o nosso sumo de maracujá junto a nossa gelatina para dar um sabor extra e volto a misturar agora vamos retirar uma chávena deste preparado da gelatina e vamos reservar este sumo juntamente com a gelatina também vamos reservar vamos agora bater as nossas natas para isso coloquei as natas numa tigela e vamos bater com a batedeira até ela ficar num creme vamos bater as nossas natas as nossas natas as nossas natas estão batidas agora vamos misturar esta mistura da gelatina com o suco maracujá cá nas nossas natas e vamos voltar a bater bem não é por nada mas já fiz aqui as neiras já está feito tudo respingado porque tem a mania de bater isto sem pensar que a tigela acaba ou não as coisas enfim é por isso que faz estas retenças de neve mas não importa faz parte da vida eu penso que não sou a única certezza pronto já está misturado agora vamos colocar o nosso recheio cá na nossa tarteira agora antes de fazermos mais nada esta tarte vai ao frigorífico por pelo menos meia hora a uma hora até ficar solidificado para depois colocarmos aqui a nossa cobertura de maracujá enquanto nossa tarte solidifica vamos colocar aqui a nossa mistura de gelatina com o som de maracujá que nós reservamos e vamos juntar a polpa de maracujá basta misturarmos e agora só reservamos até que a nossa tarte fique solidificada a nossa tarte já está solidificada ficou uma hora e meia no frigorífico e agora vamos deitar a nossa polpa cá por cima juntamente com a gelatina e vamos colocar assim por toda ela pronto ela está coberta agora vai de novo ao frigorífico ao frio até acabar de solidificar pelo menos mais uma hora fica no frigorífico e então depois é hora de servirmos cá cá estou eu de volta com a tarte de maracujá é assim ela ficou cremosa se você preferir ela mais consistente mais durinha o nosso recheio coloque em vez de uma sequeta de gelatina coloque duas sequetas na mesma quantidade da água é só essa a diferença eu caçudo bondente vamos lá provar é uma das minhas tortas preferidas adoram está mesmo gostosa espero que vocês façam em casa se fizerem comentem cá embaixo se gostaram se gostaram desta receita deixem o vosso like partilhem com os seus amigos familiares e conhecidos e subscrevam o canal caso ainda não sejam inscritos ativando o sininho para todas para não perder nenhuma notificação que é vídeo novo cá no canal agora só tenho a agradecer por terem assistido o vídeo até o fim e até à próxima tchau